O Border Collie, Bob e eu... Nossa! Que nome é esse? Na verdade ele é o Gregório. Ele também fez vários trabalhos com o Sidney, é um ótimo profissional, e me tornei amigo, verdade, e quando lancei o nosso livro em São Paulo ele esteve conosco. Eu tô falando isso aqui não pra me gambar, né? Tá, 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 um certo... Eu quero contar uma história dele que é bacana, e eu acho que é válida aqui pra nossa conversa. Ele é um autor que... Ele queria escrever um livro, o primeiro livro que a gente fez dele deve ter aí, beirando uns 10 anos já. E ele optou por abrir uma editora, Laura. Isso que eu acho legal. Ele abriu uma editora na época, que é a Ajuda Editora, tá lá, ajudaeditora.com.br, e é uma opção pros autores que querem levar mais a sério e querem fazer, lançar o livro, querem tentar distribuir nas livrarias ou tentar fazer uma coisa mais profissional, há a opção de você abrir uma empresa e abrir uma editora, né? Dá um trabalhão, né, pessoal? Dá um trabalhão, sim. Mas é o caminho que ele resolveu seguir. Outros autores optam por esse caminho. Eu tenho alguns clientes que são assim, que resolveram abrir editoras. Eu acho que é um bom caminho. Se você realmente acha que você quer fazer, que você vai seguir uma carreira mais a sério e que você vai fazer um investimento mais pesado ao longo do tempo, você sabe que vai escrever vários livros e sabe e não quer procurar uma editora, não quer ficar com uma pessoa física, esse é um excelente caminho também pra você fazer. Eu recomendo caso você tenha pretensões que vão além de só publicar um livro pra se divertir, pra satisfação pessoal. Sim, é assim, pesquise bem, levante bem as informações do que é necessário pra manter uma editora em funcionamento. Não é uma questão tanto burocrática quanto a trabalheira que dá. É legal você sondar pra você saber o que você vai precisar. Mas, de fato, se você tem um projeto editorial na cabeça, pode ser, como o Sidney tá falando, mais interessante abrir uma editora. do que ir totalmente como pessoa física. Porque, como editora, você tem algumas vantagens. E, de fato, você consegue colocar em livraria, eventualmente, né? Com trabalheira, mas consegue. Mais porta se abre. É verdade. Verdade. Você consegue colocar em distribuidora, você consegue emitir nota fiscal, você consegue mandar até pra fora do país. Realmente, realmente. Quando você abre a editora, você tem uma série de vantagens, mas dá trabalho.